A CIDADE NO BRASIL Eu sou sereia, rainha do mar, eu sou branquinha e canto o fogo brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Sou afrodite, sou o fruto proibido, eu canto a vida e carrego tudo que eu vi passar. Aqui tem gamelã, aqui tem urubá, salsa balangantã, nave trola, um gole de caui, piso e putantã, maraca e bogotã, bumbá do canto. Aqui tem de tudo um pouco, de tudo um pouquinho bem, na roda iaia querendo é só chegar e botar também. Quando eu canto eu posso ser o que eu quiser, a minha voz carrega o mundo como quer. Eu sou sereia, rainha do mar, eu sou branquinha e canto o fogo brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Sou afrodite, sou o fruto proibido, eu canto a vida e carrego tudo que eu vi passar. Aqui tem gamelã, aqui tem urubá, salsa balangantã, nave trola, um gole de caui, piso e putantã, maraca e bogotã, bumbá do canto. Aqui tem de tudo um pouquinho bem, na roda iaia querendo é só chegar e botar também. Aqui tem de tudo um pouquinho bem, na roda iaia querendo é só chegar e botar também. O vale de calo e o piso é o tantam Maracai é dojô, tantu, batu, tantam Aqui é de tudo, de tudo, o que eu tenho Na roda, ia, ia, querendo É só chegar e rodar também É só chegar e rodar também É só chegar e rodar também O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano, italiana O mundo fina, vilanesa Vitoriano, japonês, japonesa O mundo é uma salada, fronça Tem dedo na peça, tem dedo na pússia O mundo é uma espira de cara, mexi Tem dedo no santo, dedo no sai O mundo é azul lá de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito gripado Se o cara é doce, o sol é salgado O mundo táquinho de vidro Tá cego do olho, tá solto do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que exige Que você me trata mal Se eu te trato bem Que você me faz mal Se eu só te faço bem Que você me trata mal Se eu te trato bem Que você me faz mal Sim, eu só te faço bem Todos somos filhos de Deus Só me balançam a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só me balançam a mesma língua É de paz, filhos de Deus Só me balançam a mesma língua É de paz, filhos de Deus Só me balançam a mesma língua Todos somos filhos de Deus